E a Lili indo passear de novo O Vitor tá aqui segurando ela E Vamos lá ver a casinha Aqui ó, já chegamos onde tem a casa Aqui é o fundo E a Lili ó Tá toda toda aqui Lili, tá? Já estamos voltando em Bálvora Lili tá aqui Ganhamos um calendário, ó, 2023 E ó Dá até pra ver ali ó Aquela luz azul é onde fica a casa Quando eu falo que tá calor é nesse ponto aqui Esse ventilador no máximo E aquele ali no máximo, gente Nem a Lili aqui tô aguentando E ainda tô com o E.K. Aqui também Muito quente E deu uma vontade agora de fazer um brigadeiro Comer um brigadeiro Então eu vou fazer aqui Um brigadeiro de colher mesmo E eu tô precisando limpar o fogão, né? Ó, espirrou molho de tomate O fogão tá sujo também Amanhã eu vou ver se eu limpo E Mexer aqui até o brigadeiro ficar bom Delicinha E agora eu vou tirar aqui a minha maquiagem Vou usar esse micelar Essa água micelar, né? E tirar a maquiagem Tá na hora de mimir Fazer meus cuidados aqui com a pele E amanhã eu volto Pra conversar com vocês E... Deixa eu dar uma dica rapidinho Eu usei então aqui a água micelar No algodão E pra tirar a make do olho Eu gosto de colocar E aí eu fico um tempinho Pressionando Que aí vai derretendo a maquiagem E a hora que você tira É, aqui não vai tá tanto agora, né? Mas... Sai assim certinho, sabe? Então eu gosto de fazer assim Que sai mais fácil essas make Ainda mais a prova d'água Acaba saindo um pouco mais fácil Bom dia, amores Segunda-feira Hoje dia 12 De dezembro Só não estou enganada Deixa eu conferir aqui rapidinho Isso mesmo, dia 12 E... Já tá perto do horário do almoço E bora aí Dar continuidade ao vlog, né? E pra quem tá chegando agora Estamos tendo vídeo todo dia aqui no canal Né? Mês de dezembro E... Depois em janeiro eu volto pra programação normal Vou ver se eu altero alguma coisa ou não Mas aí vocês vão ficar sabendo mais pra frente Deixa eu mostrar pra vocês como tá o tempo hoje Hoje tá assim, hein? O nosso tempo Tá bem quente A Lili tá aqui tomando sol E ontem eu comecei a lavar o quintal Eu lavei até aqui o início do corredor Até ali onde tá A vassoura Aí ficou muito escuro Não tava dando pra enxergar Eu parei Mas, ó Eu vou dar uma varrida pra recolher Essas sujeiras E aí Eu continuo lavando Lavei os tapetes também Tirei aquela Aquele pallet ali Do lugar Ele ficava aqui Eu tava usando ele como suporte Só que só tem uma prateleirinha nele, né? Acho que eu vou É... Me livrar dele mesmo E... Aqui ó a parede Como ficou Eu não entendi Por que que tá suja desse jeito aqui, né? Mas... É... Deve ter sido Na época da rama Alguma coisa assim Eu tô precisando pintar do lado de fora da casa Ela tá manchada Eu já tô enviando dessa parede aqui De pintura orgânica Vamos ver se eu compro uma tinta pra sair E... E agora eu vou pegar aqui um franguinho Pra fazer no almoço E... E... Deixa eu ver o que que tem de frango aqui Eu acho que tem... Sassami peito de frango Alguma coisa assim É... Filé de peito Vou pegar Vou fazer Eu vou fazer mais Porque eu deixo congelado Pra ir comendo Ao longo dos dias O dia que dá aquela preguiça de fazer e tudo mais Tem congelado E é bom que é coisa mais saudável e tudo mais, né? Pra estar aí se consumindo Então eu vou pegar aqui Uma outra bandeja de frango E começar a preparar aí Um almoço delícia E de almoço, gente Eu acabei fazendo ovo de codorna Uma saladinha rápida e simples de ovo de codorna Com arroz e feijão Né? Então... Tava mais prático O frango demorou muito pra descongelar E agora... É o que? Quase duas da tarde Eu piquei o frango Vou mostrar aqui pra vocês Como que ele tá E eu piquei o frango Eu deixei esses aqui em cubinhas Pra fazer estrogonofe Já temperei Coloquei sal Alho E um pouco de shoyu E esse aqui Eu deixei em filézinhos Então, ó... Tem bastante filézinhos E eu temperei com a mesma coisa Né? E eu vou deixar um pouco na geladeira Pra ir pegar bem o tempero E aí de tempos em tempos Eu vou e mexo, né? Pro tempero ir em todos os filés E à noite Eu vou fazer Aí eu faço O estrogonofe Eu só não coloco o creme de leite Mas eu vou fazer Ele já deixar cozidinho Pronto E... Vou congelar E os bifinhos aqui também Os filézinhos Eu vou fazer e deixar congelado Gente, que calor que é esse O verão nem começou E já tá aí Bombando Eu sentei um pouco agora Em frente ao ventilador Pra refrescar um pouco Descansar um pouco Começou a doer O tornozelo, né? O pé, na verdade O calcanhar Pra variar E lá fora Tá com o tempo nublado Tá saindo sol Depois não vem estampa Eu acho que vai acabar chovendo Tá muito quente Muito quente mesmo Jesus amado, né? E o ventilador Não tá nem dando conta mais E... Eu tava pensando aqui comigo Gente Se vocês tiverem alguma pergunta Dúvida Alguma curiosidade Que queiram saber sobre mim Deixa aqui abaixo Nos comentários Vou colocar uma caixinha lá No Instagram também Né? E dependendo tanto De perguntas que tiver Eu posso tá fazendo Uma aqui e fala Ou Um lava e falo Alguma coisa do tipo Pra gente poder Interagir E vocês me conhecerem Um pouquinho melhor E tudo mais E... Se tiver poucas perguntas Eu respondo Dentro de algum vlog Alguma coisa assim Né? Eu coloco a resposta E... Esse final de semana A gente aproveitou Pra fazer uns passeios Né? Então a gente passeou Vendo decorações de Natal Né? Fomos em Quatro pontos Da cidade Um como vocês conferiram No vlog Que eu coloquei hoje Segunda-feira Né? Dia 12 Eu achei que fosse Tá dez decorado E tinha aqui Acho que quatro Cinco estrelinhas Só Né? Não tava tão Decorado assim Mas Os outros lugares Eu tô filmando E gravando um vlog Um vídeo a parte Né? De decoração Pela cidade E vou editar Vídeo agora Né? Tem uns vídeos Estruturados aí Que eu já Já tá gravado Só falta editar E eu vou editar Eles aí Pra tá liberando Ao longo do mês Aí pra vocês E eu vim pro quarto Agora Cortar as unhas Gente Quebrou duas unhas Da mão Então eu já aproveitei E cortei as unhas Todas Ó Tá mais curtinha Eu preciso Empurrar a cutícula E eu aproveitei Cortei as unhas E tirei o esmalte Das unhas do pé Né? Já aproveitei E fiz isso Vou deixar elas darem Uma respiradinha Depois eu venho E passo o esmalte E Tinha uma Passada pra vocês Mas o tempo Tá dando Uma Fechadinha Eu acho que vai acabar Chovendo mais tarde Olha só como tá o tempo Aí tá ventando Ó A árvore ali da frente Tá balançando E Tá fechando já É bom, né? Com o calor Que tá Ó Os dois Ventilador ligado Peraí que Ficou escuro, gente Cadê? Aqui, ó Esse ventilador E aquele ali ligado E a Lili tá aqui Eu não arrumei a cama hoje Né? E a Lili tá aqui Aproveitando Que inveja De semana Dessa menina Gente Do céu É Parece um anjinho Dormindo, né? Nem parece Que bagunça Todos os brinquedos Pela casa Né? Que fica chorando Porque quer comer Comer, comer, comer Já comecei aqui A fazer a janta Fazendo arrozinho ali Aqui O frango do estrogonofe Que tá cozinhando E ali Uns filézinhos de frango Que eu vou Olha só Tô fazendo aqui E eles tão bem temperadinhos Bem gostosos E olha só Deu bastante Filé De frango Agora eu vou Deixar na geladeira E amanhã eu coloco Nes saquinhos E coloco Pra congelar Aí é bom que Quando precisar De uma mistura rápida Já tá prontinho E já jantamos E agora eu tô aqui Atualizando a lista De compra Quero ver se essa semana Eu vou no mercado E nós vamos assistir A segunda temporada De Game of Thrones Bem É uma série Que não dá pra ver Perto de algumas pessoas Por exemplo Os pais e filhos Né? É um pouquinho Tem umas besteiras Aí Principalmente nos primeiros episódios Gente Muita besteira Que tem Muito mesmo Mas assim Retirando essa parte Aí é boa Série Tô gostando bastante E É Eu vou continuar aqui Então Atualizando a lista De compra Pra facada do mês Né? Tá tudo caro No mercado E perto do Natal Ainda eu vou Também Que tem os legumes Essas coisas Que não dá pra comprar agora Porque até O dia vai acabar Estragando E eu quero usar Eles mais frescos Uma outra coisa Ainda daria pra pegar Que não vai Acabar estragando Mas É A maioria Eu quero pegar Mais fresca Pra fazer Pro Pro dia da ceia E aqui Eu enrolei A mangueira Aquela ali É tapete pra lavar E eu terminei De lavar Tudo O quintal E Molhei as plantinhas Preciso terminar Tirar os tapetes Do varal O Céu Tá um pouquinho Nublado Mas Não sei se vai chover Essa mancha aqui É Nuvem Meio rosinha Que tem Olha como tá E Tô pensando Em mudar Essas plantas Aqui de lugar Essas daqui Tô pensando Em jogar tudo Pro lado de cá Né Eu acho que vai ficar Um pouco melhor E Isso aí Agora o quintal Tá limpinho As plantinhas Aqui na janela Estão todas Regadinhas Bonitinhas E O que tava No pallet Era essa Né Essa suculenta Que eu tô tentando Reviver Ó E Ela tá até com Brotinho Aqui E essa daqui Olha como ela tá A minha Calanchoei Tá com flor Olha que bonita Vermelhinho Essa daqui Ainda tá no Brotinho Eu quero plantar Mais algumas Aqui Preencher esse vaso E Daqui Não tem nenhuma Calanchoe Que tá florindo Tem essa daqui Que secou Que eu preciso Cortar Né Depois eu venho Com A tesourinha Própria Pra tirar E Agora eu vou Me arrumar Pra ir dormir Me